Olá, eu sou o Agnei. Hoje vou mostrar 5 aplicativos indispensáveis que podem te deixar mais produtivo. Em meio a tantas distrações, seu produtivo parece uma tarefa cada vez mais impossível. Logo, a gente acaba se pegando dando aquela checada no Facebook, Instagram ou mesmo vendo aquelas notícias do Twitter. Então, o que poderia levar alguns minutos, acaba levando horas. Infelizmente, os hábitos podem ser modificados, desde que você tenha disposição e muita disciplina para isso. Contudo, você também pode e deve fazer o uso da tecnologia para auxiliar nas tarefas do dia a dia. Veja a seguir 5 aplicativos indispensáveis que podem te deixar mais produtivo. Sim, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para ficar podendo ter mais novidades e deixe seu like aí também para fortalecer o seu canal, beleza? Bem, o primeiro aplicativo é o Google Keep. O Keep é um aplicativo de notas, é ideal para fazer aquelas anotações rápidas. Aquelas ideias que poderiam ser esquecidas com facilidade caso não tivesse anotado. O aplicativo conta com marcadores, assim você pode dividir suas notas por categorias. Também é possível fazer rascunhos manuais, adicionar uma imagem em suas notas e até fazer uma nota de áudio. Ideal para aquele momento em que você não esteja com muito tempo para escrever. Outra vantagem de usar o Keep é que você pode acessar suas notas em qualquer outro dispositivo, já que suas anotações ficam salvas e armazenadas em sua conta do Google. O próximo aplicativo é o gravador de voz fácil. Um bom gravador de voz pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Sabe aquela aula importante que merecia ser registrada? Que tal gravar suas reuniões? Se é necessidade de usar a internet, você pode usar o gravador de voz para fazer uma nota de voz ou mesmo para gravar ações que você acha importante para se lembrar depois. Não necessariamente você deve usar o gravador de voz fácil, que é o que eu indico atualmente. Existem vários outros bons gravadores que você também poderia testar se quiser. O mais importante é ter um gravador de voz instalado em seu celular e fazer o bom uso do aplicativo quando sentir necessidade. CX Explorador de Arquivos ou Gerenciador de Arquivos da File Manager Plus Se tem um aplicativo que não pode faltar de jeito nenhum, é um bom gerenciador de arquivos. É verdade que todo aparelho do celular já vem com gerenciador de arquivos por padrão, mas geralmente são aplicativos tão simples que a maioria dos usuários acabam procurando outras alternativas. O bom gerenciador de arquivos permite que você visualize suas fotos, rebrudas músicas, vídeos e ainda permite que outros aplicativos possam abrir esses arquivos. Recomendo fortemente o CX Explorador de Arquivos ou o Gerenciador de Arquivos da File Manager Plus. Com um desses aplicativos, você também pode até transferir arquivos de um celular para o outro e até armazenar arquivos na Nube se precisar. Legal, não é? O InShot O InShot é um gravador de vídeos para celular muito fácil de usar, além de ser bem completo para edição de vídeos caseiros. Dá para fazer muita coisa legal com o InShot. Inclusive, editar vídeos para o YouTube, Instagram, por exemplo. É possível também colocar aquele fundo borrado nas bordes do vídeo, editar imagens e até fazer colagem com fotos. Com certeza é um excelente aplicativo e considero um dos meus apps preferidos. Editor de Fotos Acredito que todo mundo tem um editor de fotos instalado em seu celular, seja para colocar aquele efeito legal, fazer cortes, etc. Um bom editor de fotos acaba se tornando também uma ferramenta indispensável, principalmente para você que gosta de postar imagens nas redes sociais. A minha sugestão de aplicativo para edição de imagens é o editor de fotos. Diferente da maioria dos aplicativos comuns de edição de imagens para celulares, com esse aplicativo você pode trabalhar com camadas, criar objetos, colocar efeitos, molduras e muito mais. Veja aí o link na descrição, você verá um vídeo que mostra o poder desse editor de imagens. E esses foram os 5 aplicativos indispensáveis que podem te deixar mais produtivo. Você já conhece ou já usou algum desses aplicativos? Deixe o seu feedback aí nos comentários para que eu possa saber como foi sua experiência. Outro abraço e até o próximo vídeo.